Olá, olá! Beleza, jóia? Aqui eu sou o Lourival Taborda, empreendedor digital. Olha a vinheta aí, agora eu quero mostrar... ...para você saiba como fazer seus vídeos ir para o ranking nas primeiras linhas do Google com o Lourival Taborda. Então você tem esse caminho, eu quero mostrar cinco dicas aqui para você para você ranquear seu vídeo. São cinco dicas incríveis, ok? Como é que está o sinal aí? Como é que está a voz aí? Como é que está aí? Tudo bem? Então saiba antes de instalar. Saber como fazer, então, se você quer saber como fazer, entra aí. Aí, eu deixei o link aí, eu deixei o link aqui para vocês aqui. Deixei o link para vocês aí, o link viral aí, entendeu? Esse link aí leva você para outro nível. Esse link leva você para outro nível. Mas eu vou dar essa dica aí para você, onde é que você está? Tem algum lugar aí, desse vídeo aí, ok? Em algum lugar desse vídeo aí, você vai ver um funil viral. Um funil viral, é... ...https2.barra.norival.top E você se cadastra nesse funil viral E você vai se tornar-se um play digital Dentro da plataforma lá de Orlando City Tem duas integrações lá No Word Map Google Map lá no Google Ali tem E também na Builderall que eu faço parte dessa plataforma Então, bora lá As dicas aqui agora Vamos falar a dica? Eu vou falar a dica E eu vou mostrar para você a dica aí agora Neste momento Sem perca de tempo Eu vou mostrar a dica para você aqui agora A dica 1 A dica 1 É... Vamos lá Vamos lá no vídeo aqui Vamos lá no vídeo aqui Eu tenho um vídeo aqui Anterior aqui É... Sabe como fazer vídeos E eu coloquei na descrição Desse sabe como fazer vídeo As dicas Então, eu coloquei alguma dica aqui Tenha uma ideia forte Tenha uma ideia forte Primeira dica Segunda dica Deixe seus vídeos acessíveis Deixe seus vídeos acessíveis, ok? Beleza? 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 Beleza Então, deixe seus vídeos acessíveis, ok? Seja uma pessoa que deixe seus vídeos acessíveis O meu vídeo está acessível nas redes sociais É... Por exemplo É... Nas redes sociais Você coloca no site Você coloca no blog Você coloca no YouTube No Facebook No Instagram Deixe acessível o seu vídeo Busque É... Parcerias afluentes Você tem que buscar Parcerias afluentes Para os seus vídeos, ok? Você tem que buscar isso, ok? Beleza? Busque Então, aí Tem uma parceria Clique no link abaixo Aí Entra Nessa Nessa Headline Aí E dá uma olhada Saber Está aí Está aí o vídeo Aqui Vai lá Está o vídeo Beleza? Jóia Aí a terceira Não espere que o vídeo se torne Rios de dinheiro Eu faço vídeo porque eu gosto, gente Eu faço live porque eu gosto Então não torne-se esse vídeo se torne rios de dinheiro Faça com prazer Faça com dedicação Com posicionamento Entendeu? A quarta dica Não espere que o vídeo viral se torne rios de dinheiro E a quinta dica A quinta e última dica Você quer saber da quinta e última dica? Vamos lá? É Ofereça a sua música para ser fundo musical E viral para outras pessoas também Ok? Eu estou oferecendo aqui Eu estou mostrando aqui A Naife aqui O verde O verde azul